Asociação Tânia Consumidores e Moquês de Lima, os consumidores estão satisfeitos com a qualidade de produtos. Presidente Asociação Tânia Consumidores, Antônio Ramos da Silva, para a Asociação Tânia Consumidores, durante a atual advocacia para os consumidores, ato garante de reito, consumidores, sirva, acessos, com a qualidade de comerciante, Antônio Ramos da Silva relata, a Asociação Tânia Consumidores e Moquês de Lima, os consumidores, satisfeitos com a qualidade de produtos, associação. O conflito, o consumidor, o fornecedor, o serviço, desde telecomunicação, energia elétrica, a i-ran, não os eletrodomésticos, mas a telecomunicação, todo o mundo, sim, ou, o consumidor, não os eletrodoméstico, ou, a pacote, sirva. Entretanto, Delfim Felipe Vaz, cidadão Timorão, antes de ato que isso, a Bássio São Hactuir, não consumam em rambalão e ao restaurante Ida, e a cidade dele, não é belagrante higiênico, além de preocuparmos o produto eletrônico, inclui produto e importação sinesa, não é belagrante qualidade. O assalto é o restaurante. O gás óleo tinha uma determinada bomba e realmente aconteceu que o gás óleo tinha mais água do que tinha gás óleo na realidade. E passados uns metros, a carrinha parou, né? E eu falando com os amigos, disseram, vai fazer queixa diretamente ao direito do consumidor, que Timorleste já tem. A legislação garante o direito do consumidor, que o consumidor, que o consumidor, que o consumidor, que o direito, que o troca, não devolve. Enquanto o acesso à telecomunicação, que o consumidor, que o direito, que o ato, denuncia o rol de entrega à Autoridade Nacional, a telecomunicação, busca a solução. É Jaquiel Freitas, Agostinho Neno, para a RTL.